Salve, salve de volta em nosso curso de álgebra linear, beleza? Trazendo outro exercício muito parecido, na verdade eu até mantigo a mesma estrutura, né? Foi dado um espaço vetorial onde eu tenho matrizes de ordem 2, matrizes reais de ordem 2, os elementos são reais, não trabalho com elementos complexos, ok? E essas matrizes tem que ser o que? Antissimétricas. No exercício passado era simétrica. Quando eu tenho matrizes simétricas, A é igual a A elevado a T, que é a transposta de A. Agora aqui mudou, ó. Quando eu falo de antissimétrica, aparece um menos aqui. Mantendo aquela mesma estrutura, uma matriz N genérica qualquer, de elementos A, B, C, D. A transposta dela, a raiz oposta da transposta, troquei linha por coluna, está em preto, só que eu tenho que acrescentar esse sinal de menos para cada um dos elementos, beleza? Vamos usar o mesmo raciocínio que eu estava usando na aula passada. Ó, vou seguir essa formulinha, tem que igualar essas matrizes. Então vou igualar essas matrizes, né? Minha matriz N, coordenadas A, B, C e D, tem que ser igual à minha oposta da transposta, né? Ou seja, menos A, menos C, menos B, menos D. Se você chegou a estar ao canal agora e não assistiu a aula passada, assista, tá? A aula imediatamente anterior a essa, falando aí de matrizes simétricas. Aqui é antissimétricas, ok? É outro espaço, é um pouco mais limitado em relação ao espaço vetorial das matrizes de ordem 2. Vou chamar o nome de M22, tá? Beleza, e aí? Essa aqui é a minha M, beleza? Essa aqui é a oposta da minha transposta de M, fechou. Beleza. Então o que que acontece? Vamos lá. Montando um sisteminha agora assim, A igual a menos A, essas matrizes são iguais quando os seus elementos correspondentes forem iguais. Esse cara que tá na primeira linha e primeira coluna tem que ser igual ao cara que tá na primeira linha e primeira coluna de Lá. Beleza? Mesmo raciocínio em relação ao cara que tá na primeira linha e segunda coluna. Então esse B aqui tem que ser igual a menos C. Então B tem que ser igual a menos C. Beleza? Tranquilo. E agora C tem que ser igual a menos B. C tem que ser igual a menos B. Beleza? E por fim, o cara que tá na segunda linha e segunda coluna da primeira matriz tem que ser igual ao cara que tá na segunda linha e segunda coluna da segunda matriz. Consegue ver? Consegue ver? D tem que ser igual a menos D. Olha, essas duas... Essas duas igualdades aqui no miolo são exatamente iguais. Elas me dizem o seguinte. Independente de quem eu coloque... Independente de quem eu coloque pra B, C vai ser o oposto desse cara. Ou, independente de quem eu coloque pra C, ou quem eu escolho pra C, C, o B vai ser o oposto. Legal. E esse contexto aqui, ó. Quando é que um cara é igual ao oposto dele mesmo? Somente quando esse cara for zero. Então a nossa conclusão aqui é a A é zero. Aqui a mesma conclusão. A A... Desculpa. Aqui na verdade é C, né pessoal? Vocês devem ter visto e falado que o cara errou ali. Beleza, ainda bem que consertei a tempo. Então, aqui também, tanto o A como o B, né? Não, aqui é A, né? Ah não, tá certo, pessoal. D igual a D. Ou seja, a nossa conclusão é que D também tem que ser zero. A única maneira dessas duas igualdades acontecerem. O A tem que ser zero. E o D tem que ser zero. Ok? E lá na diagonal secundária, um elemento tem que ser oposto do outro. Beleza? Tem um cara nervoso ali no carro, hein? Acelerando horrores. Então, trabalhando com aquela ideia da minha base canônica, lembra lá? Da aula passada, M1, M2, M3, M4. Só posso variar os elementos com zero e uns. Beleza? Se eu não variar com zero e uns, na hora que eu for verificar aquela ideia de C1 vezes M1, mais C2 vezes M2, mais C3 vezes M3. No caso, a dimensão era 3, o exercício passado, né? Então, teria um C1, C2 e um C3. Um M1, M2, M3. Para dar o vetor nulo, eu só posso, ou só encontraria o vetor nulo, se os elementos forem ou zero ou um. Nessa ideia, a minha M' daqui sai o seguinte. Que a minha M' que vai compor a minha base, é uma matriz onde os elementos da diagonal principal são iguais a zero. Zero aqui, zero de cá. E os elementos da diagonal secundária tem que ser um oposto do outro. Então, não pode ser zero aqui e zero daqui, porque não tem zero e menos zero. Zero positivo e zero negativo, ok? Parece uma mensagem aqui, nada a ver. Mas estão gravando, estão no jogo. Então, não tem que ser o oposto do outro. Naquela ideia que só posso variar os elementos entre zero e um, né? Nessa ideia, se aqui for um, aqui é menos um. Beleza? Um é o oposto do outro. Ou, se você preferir, você pode colocar menos um aqui e um de cá. Tanto faz. E aí, de volta, o que o exercício pergunta? O exercício, na verdade, ele não pergunta nada, né? Ele pergunta a dimensão, ok? Só que ele dá uma série de respostas que relacionam a dimensão com a ordem da matriz. E a que serve para a nossa situação aqui, fica tudo branco aí, né? A que serve para a nossa situação é essa aqui, ó. Dimensão do espaço dessas matrizes que são antissimétricas vai ser dada por N, que multiplica N menos 1, sobre 2. O que é esse N? N é a ordem da matriz. Eu estou trabalhando com matrizes de ordem 2, certo? A dimensão do meu espaço é dada, portanto, por 2, multiplicado por 2 menos 1, sobre 2. Ó. Isso aqui dá 1. E é verdade. Quero que você perceba que a única matriz... Opa! A única matriz que serve é essa, para compor a base. Beleza? Então, a dimensão da minha matriz é a dimensão de ordem 1. Legal? Que é o que dá aqui, ó. A dimensão da minha matriz é uma dimensão de ordem 1, relacionada com a ordem da matriz, né? Coloca o 2 aqui no lugar do N e chega em 1. Detalhe. Falei agora há pouco. Se você trocar 1 com o menos 1, faça isso. Parta do princípio que tem um outro vetor, uma outra matriz, que aqui os vetores são matrizes, né? Parta do princípio que tem uma outra matriz, onde aqui é menos 1 e aqui é 1, trocando. Lembra lá? Porque C é o oposto... Aqui é o oposto de B. Se você partir desse princípio, o que vai acontecer? Você vai encontrar uma combinação linear. Você vai ficar com C1 mais C2 igual a 0. Embaixo você vai ter na segunda equação, menos C1 mais C2 igual a 0. Beleza? Ou seja, você vai chegar no nosso sisteminha de duas variáveis, C1 e C2. Você vai chegar, na hora que você escalonar, você vai chegar em 0 igual a 0 para a segunda linha. Beleza? E aí nesse contexto, quando você chega... Vou colocar aqui que tá pronto. Nesse contexto, na hora que você chega em 0 igual a 0, o que que acontece? Tá difícil aqui com esse reflexo, hein? O que que acontece? Você vai chegar... 0 igual a 0 significa que existe uma dependência linear entre as duas matrizes. Isso não pode acontecer. Elas têm que ser linearmente independentes. Beleza? Eu não posso ter 0 igual a 0. Fechou? Porque senão eu crio uma dependência. O meu sistema passa a ser possível, indeterminável. Tem infinitas soluções. E isso não pode rolar. Você não pode ter combinação linear entre as matrizes. Não vai virar. Tá bom? É entre uma e outra. Entre uma e outra que compõem a base. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado a vocês aí. Vou ficar no canto aqui, porque senão vai dar um reflexo louco. Muito obrigado a vocês. Espero encontrá-los na nossa próxima aula. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!